Para mim, particularmente, é a melhor coisa que aconteceu para as crianças, para as meninas, porque a atividade sempre é boa para elas. Desde que o prefeito fez esse coral, a atividade é muito boa, porque vem da escola, da escola vai para a coral, e tem atividade para elas, não fica fazendo outras coisas, não fica desocupado, não tem atividade para elas. A cidade de Charaé, pequena de Caioá, terra rica nos cajués, igual a você não há. Sedeiro de grande fatura, de gente forte vir, as naves de tuas matas, E feita o meu Brasil, terra ferida, meu mato grosso sul, da linda garça branca e da vela arara azul. Meus grandes rios, que beleza sem igual, meu mato grosso sul, estrela do Pantanal. Música 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 Música